A dama tem voltada, me arrebatam, que emoção do coração Consagrado do que amado, sempre amado, mas cortado nunca fui Eu, ai Jesus, eu teria munições profundos se faltasse O padrão do mundo, ele firma, ele firma, o atalho, a cabeça sofrada Eu sou Uma vez flamengo, sempre flamengo, um flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer, temos brilhado, seja na terra, seja no bar, vencer, vencer, vencer Uma vez flamengo, um flamengo até morrer Eu, ai Jesus, eu teria munições profundos se faltasse Os flamengo, ele firma, ele firma, ele firma, o atalho, a cabeça sofrada Eu, ai Jesus, eu teria munições profundos se faltasse E aí